Olá, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Vamos pedir nesse momento que Nossa Senhora da Rosa Mística venha ao nosso socorro. Abra o seu coração, faça com muita fé, peça graças, misericórdia, proteção, paz para você e todos aqueles que você traz no coração. Com muita fé, faça até o final essa oração e deixe que Nossa Senhora da Rosa Mística interceda por você. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rosa Mística, Virgem Imaculada, Mãe da Graça, para a honra de vosso Divino Filho, nos prostramos diante de vós, implorando a misericórdia de Deus. Não por nossos méritos, mas pelo amor de vosso coração maternal. Nós o suplicamos que nos concedais proteção e graça, com a certeza de que nos haveis de atender. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rosa Mística, Mãe de Jesus, Rainha do Santo Rosário e Mãe da Igreja, Corpo Místico de Cristo, nós vos pedimos que concedais ao mundo, dilacerado pela discórdia, a unidade e a paz e todas aquelas graças que podem mudar o coração de tantos de teus filhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rosa Mística, Rainha dos Apóstolos, fazei florescer à volta da mesa da Eucaristia muitas vocações sacerdotais e religiosas que difundam com a santidade de sua vida e com o zelo apostólico pelas almas, o reino de vosso Filho Jesus por todo o mundo. E derramai sobre nós também a abundância de vossas graças celestiais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouver. E depois deste desterro, nos mostrais, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora da Rosa Mística, Mãe da Igreja, rogai por nós. Estivemos e continuaremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe por esse momento de oração. E que Nossa Senhora Rosa Mística proteja você e todos os seus. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, para que você possa receber as notificações dos novos momentos de oração. Não esqueça de deixar seu like. Ele é muito importante para o crescimento desse canal. E se gostou dessa oração, compartilhe. Leve o amor de Nossa Senhora da Rosa Mística a muitos corações. Porque eu creio que juntos, em oração, somos muito mais fortes. Fiquem com Deus e até o próximo momento de oração, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até o próximo momento de oração.